Então aqui já deixei mais ou menos o tamanho que eu vou utilizar no teto né, vou começar pela coluna A, optei por não remover esse tecido aqui tá, comecei a remover só que ele tá absurdamente colado, acho que tem mais chance de eu estragar e deixar algum relevo por baixo, eu vou colar por cima. A dica aqui para quem quiser colocar o alarme original, pode fazer o corte e usar a moldura, isso aqui vende separado tá, Peugeot 207 vende separado, eu quando coloquei alarme original acabei comprando toda a coluna, o que deixa mais caro, é difícil de achar né, do 307SW além do transporte pelo tamanho da peça, então compensa fazer o corte e comprar separado essa moldura do 207SW aqui que é 20 reais cada uma, bem melhor. Então vou começar pela coluna A, conforme as instruções da cola eu vou aplicar uma camada na peça, uma camada na parte inferior aqui, vou esperar mais ou menos 1 a 2 minutos e vou colar e depois vou cortar as sobras aqui, na verdade eu já vou cortar mais ou menos o que eu preciso aqui. Então aqui já passei uma camada tanto na peça quanto nas costas do curvinho, quem quiser o divórcio pode fazer em cima da mesa ou dentro de casa, eu optei fazer na rua, obviamente tem que ter espaço né, coloquei um papelão aqui, essa é a peça pequena, o problema mesmo vai ser a peça grande né, então aqui eu vou dar 1 minuto a 2 no máximo e venho com o curvinho colando na peça. Então é a primeira peça que eu tô colando, realmente eu não deveria ter levantado o tecido inferior ali né, porque agora ele não tá colando, então muita coisa eu vou ter que recortar cortar, porque tem uns encaixes aqui, eu tô dobrando pra dentro, mas provavelmente vai acabar ficando muito grosso, eu vou ter que provavelmente cortar as sobras. Mas a cola é impressionante, o cara encosta o negócio grudo e... Então tá aí a primeira peça, tem que olhar agora na louça... Uma peça pequena né, é para ser fácil, eu usei ela até como estudo, agora vou dar uma passada aqui para espalhar bem, não ficar nenhum relevo, resultado fantástico. Depois eu faço o furo aqui para a moldura do ultrassom né, e é isso. Começando pelas pequenas, na verdade para aprender a manusear né, a cola, para depois partir para a parte mais complexa. Então aí, segunda peça colada, fiz o corte ali, para a moldura do ultrassom. Agora vou ali no carro mostrar a outra parte. Uma prévia aí do resultado, já tô sem flash no celular, a bateria tá no final. Então, para ter uma ideia ó... Peraí que eu vou modificar aqui... Não, seria eu filmar de dia né... Ele é um grafite, não é preto igual ao painel do carro ó... Não é preto, ele é um grafite, que na verdade é a mesma tonalidade do couro do 308. Então tá aí, depois isso aí tudo vai ter que ser pintado né... Acho que eu vou largar um preto fosco ou um grafite também, perto dessa tonalidade, vou ver. Então é isso. Quem quiser se aventurar, comece pela peça pequena, para aprender a manusear né... A cola é bem chatinho de fazer. O negócio encostou, colou, então se colocar errado vai dar dor de cabeça. Então tá aí, primeira parte colada do forro do teto. O negócio encostou, colou. Tchau.